Eu te amo! O tempo que passa de vez que entro com uma história que tenta o seu fim Quero inventar um você para mim Vai ser melhor quando te conhecer O olho no olho em torno de atingir E agora, amor, vento devagar Vem, vai, vem, vai O meu amor sai de trem por aí E vai batando devagar para ver o que chegou O meu amor sai de vagar Andar com o seu vento Que passa de vez em vento Uma história que tenta o seu fim Quero inventar um você para mim Vai ser melhor quando te conhecer E agora, amor, vento devagar 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 Amém. Amém.